Não tem dia ruim pra mim. Estou sorrindo sempre. Tá chovendo? Ô glória! A chuva é dele? Tá sol? Ô glória! O sol também é dele. Não tem comida? Ah, se morrer de fome? Vou morrer, vou com Cristo. Então, quem nos guarda são anjos poderosos. O que que você quer? Você que trabalha tanto, ganha tanto dinheiro, ele faz o que com o teu dinheiro? Você compra um carro que você quer, você compra um avião que você quer, você tem a mulher que você quer, mas falta algo mais que você não tem. E o teu coração quer. Seja inteligente, ó. Viva bem, tenha tudo, fazendas, automóveis, iates, tudo que você quiser. Mas tenha a garantia de vida em Cristo. Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez. Vindo depois da morte, o juízo. Que Deus te abençoe. Pense nisso. E agora vamos cantar. Vamos cantar? Amém. 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 Jesus, oh, oh, oh Jesus, oh, oh, oh Jesus, oh, oh, oh Jesus Luz divina vem e domina meus passos Entra agora em minha alma salvado Arrebata-me do mundo de pecado Vem arranca-me das mãos do pecado Oh, 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 oh Jesus, oh, oh Jesus, oh, oh Jesus, oh, oh Jesus Aleluia, que prazer, eu sinto agora É assim que existe o Cristo no Senhor Vou a palavra que eu me falecer Estou passando para a louca em sua cruz Oh, oh, oh Jesus, oh, oh Jesus, oh, oh Jesus, oh, oh Jesus Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL